Hey guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Matthew Boy e hoje vou contar detalhadamente os documentos necessários para apresentar no aeroporto ou no momento de check-in, tanto no país de partida como no país de entrada. Você já sabe, antes disso, é rolar a vinheta. Vamos embora! Agora que enrolamos a vinheta, então vamos ao objetivo, você já sabe? Pau! Família, ali aquele momento de euforia, aquele momento de felicidade, estás pronto a viajar. Chegou o momento de partir. Já arrumaste as tuas malas, já compraste as tuas cenas e tal, então chegou o dia. Há quem se pergunta, para além do passaporte e o bilhete de viagem, quais são os outros documentos que são necessários para levar comigo? É muito importante. Uns são complicados no aeroporto no momento de check-in, e outros são complicados no aeroporto do país de chegada. Então é importante a gente estar informado sobre esses documentos, porque são muito importantes para eles, claro. Para eles, às vezes eles gostam de complicar, são documentos que a gente já usou para solicitação do visto, mas eles ainda assim precisam. Pronto! O primeiro documento é sempre o primeiro, é o passaporte. Segundo, é o bilhete de viagem, ou bilhete de passagem. É muito importante, mano. Teu bilhete deve ser mesmo um bilhete original, claro. E depois, deves comprar numa agência mesmo séria. Porque se comprasse numa agência de Bunglebang, estás lixado. Porque depois eles têm que confirmar no sistema se teus dados estão lá. E depois, se foste com carta de chamada, deves apresentar esta carta de chamada também, ou deves levar contigo a carta de chamada. Se foste por conta própria, deves apresentar o extrato bancário contigo, mano. Deves também apresentar o seguro de viagem. É muito importante este documento. Claro, mano. E por outra, se foste com vista de procurar trabalho, deves também apresentar no momento de check-in, o documento da manifestação de interesse retirado do site. E depois, se foste com carta de chamada, deves ser também os documentos da pessoa que te chamou. É importante, mano. Muito importante. Para evitar complicações no aeroporto. E uma coisa muito importante que eu vou revelar aqui. Para quem vai a Portugal depois, não vai querer solicitar a residência da CPIP. Vai querer a residência normal. Mano, aconselho-te já. Se ainda estás em Angola, ou estás no Brasil, ou estás no Guiné, estás no Cabo Verde, estás em Moçambique, venha já com o teu registro criminal. Conhecido no MIREX, nas relações exteriores e no consulado português, do seu país. Porque vais precisar, para solicitar a residência ou a manifestação de interesse. Entretanto, esses documentos que eu comissionei, na outra hora, são os mesmos documentos que te pedirão no país de chegada. Vão te pedir o passaporto, para verificar primeiro o carimbo, que o consulado te concede ao visto. depois vão verificar a tua documentação, claro. Depois vão verificar a documentação do teu convidante. Ok, família? Então, é preciso que a gente esteja preparado para esses documentos. Porque, se faltar apenas um documento, e não tiveres, tipo, não tiveres no teu dia de sorte, mano, complicou tudo. Tu podes perder a viagem. E se conseguires viajar, posto no país de destino, tu podes ter uma grande complicação. Vais ficar retido no aeroporto por um bom tempo, mano. Só vão te soltar, depois, talvez, te comprovar, ou depois, tipo, de ligar para alguém, te mandar os documentos. Só assim, é que te vão dar soltura. Então, é preciso que a gente esteja preparado. Vai no aeroporto, estás pronto a viajar? Mano, vai no aeroporto, com passaporto, bilhete de viagem. Se foste com carta de chamada, leva a carta de chamada, e a documentação da pessoa que te chamou. Ah, leva o seguro de viagem, leva o registro criminal. Fique mesmo preparada. Mano, previna-te. Leve documentos, que até, eles não pedem. Tipo, o certificado da Covid. Leve consigo, mano. Leve todos os documentos, necessários. Porque, quando eles começam a te complicar, já, tu pensas que, já, hoje é meu dia, é do azar mesmo. Então, leve consigo, toda a documentação certa, para evitar complicações. Então, este foi, o vídeo, que eu preparei para vocês, durante, essa semana. Espero que tenham gostado do vídeo. e se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar o like, comentar, ah, e, inscrever-se no canal. É muito importante. Inscreva-se no canal, deixa um like, ah, e ativem notificações, para que possam receber, sempre que eu postar vídeo novo. eu sou Macho Boy. Eu sou Macho Boy. Por favor, família, sigam, sigam no meu Instagram, Macho Boy Official. TikTok, Macho Boy Official. Yeah. Facebook, Macho Boy. Tipo, é mesmo só, M-A-T-R-O-B-O-Y. Acabou. É mesmo só assim. Vocês me encontram aqui no YouTube. É nós, família. Tamo juntos. Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual a boa da noite? A boa? Você que sabe. A boa dá um beijo nessa boca linda. Sabia que eu tô te filmando desde o começo do baile? Ah, é mesmo? Eu bem vi você ali atrás da Shirley. Eu? É, você mesmo. Você dá uma cuidado, hein? Você tá me confundindo, porque eu tenho irmão gêmeo. Aham, acredito. Mas vai embora que horas? Sei lá. Às cinco, mais ou menos. Às cinco. Por quê? Posso levar em casa? Sem maldade. E como é que eu vou saber se é você ou seu irmão gêmeo? Porque meu irmão vai tacar a Shirley.